Poliglota querido, poliglota querida, bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre as 20 palavras mais comuns em inglês em 2022, né? Eu acabei de voltar de uma viagem internacional, voltei lá dos Estados Unidos, passei uma temporada lá de uns 30 dias e eu observei, conversei muito com muitos americanos, muitos amigos americanos que eu tenho lá na Califórnia e percebi algumas palavras que as pessoas estão usando muito, né? Algumas já eram bastante usadas, outras estão sendo mais usadas agora, então hoje eu vou mostrar para vocês com algumas frases também, para vocês saberem como usar dentro de frases. E eu estou fazendo esse vídeo aqui com todas as 20 frases, porque primeiro de tudo vocês me pediram, teve gente que me pediu, Clarice, faz vídeo com as frases mais comuns em inglês. E eu acho também que quando você está familiarizado com as expressões, com as frases mais comuns, isso alimenta a sua autoconfiança, você quer usar aquele vocabulário que você aprendeu, você também fica feliz quando você entende o que o amiguinho americano falou, então acho essencial para a gente se sentir mais autoconfiante ao falar outro idioma, aprender novas palavras, principalmente as que são mais usadas naquele idioma, no nosso idioma-alvo que a gente está aprendendo, né? Então vamos lá, gente, vamos direto ao assunto? E se vocês gostarem, vocês deixam o like de vocês e se inscrevem caso não sejam inscritos. Mas vamos lá, olha, a primeira palavra eu vou usar aqui no meu quadro branco, vamos usar aqui o quadro branco, não, não é isso aqui que eu quero usar, é outro quadro branco que eu quero usar, vou usar o quadro que eu estou acostumada, né? Vamos lá, esse aqui. Olha, a primeira palavra que eu vou usar aqui com vocês é essa aqui, ó, que não é bem uma palavra, mas se transformou numa, que é WhatsApp. WhatsApp é a contração de WhatsApp, né? Que a gente usa tanto no nosso dia-a-dia, né? O nosso WhatsApp. Então, que também se escreve diferente, obviamente, não é mesmo? Mas é WhatsApp. WhatsApp. Ups, não é isso não. Aqui, ó. É o WhatsApp. Quando as pessoas falam, e aí, qual é? E aí, tudo certo? A gente fala, WhatsApp. Então, geralmente, não pronuncie esse T, esse WhatsApp vai se tornar WhatsApp. WhatsApp. Muitas vezes a gente está andando na rua e as pessoas, assim, quando são pessoas já conhecidas, ou às vezes até cumprimentando o vizinho do prédio, a gente fala, hey, WhatsApp. Tá? Vai ser esse WhatsApp. Não pronuncie o P quase, sabe? Quando você vai pronunciar o P, você desiste no meio do caminho, sabe? É WhatsApp. WhatsApp. Hey, WhatsApp. Tá? Treina aí. Hey, WhatsApp. Hey, WhatsApp. WhatsApp, bro. Bro, né? Tipo, e aí? E aí, cara? E aí, mané? What's up, bro? É tipo, lá no Rio, a gente chama de cara, né? A gente fala, what's up, bro? E aí, cara? Tá? What's up? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma observação para falar sobre o WhatsApp. Não. Então, essa seria a primeira. What's up? Já anota aí. Vamos falar de técnicas de memorização? Já nesse iniciozinho? Já anota todas as palavras que você está aprendendo hoje. Não confia no seu cérebro. Já trata de escrever. Prepara um caderninho. Você tem que ter um caderno de anotações, se possível, separado só para as coisas novas que você aprende. Um caderno pequenininho que você possa carregar, ou até mesmo no seu celular. Aí você tem um insight, você ouve alguma palavra que você acha interessante, você assiste um vídeo com palavras que você gostaria de gravar e recordar, anota no caderninho, no bloquinho, ou no seu caderno, no seu celular, no seu bloco de notas do celular, tá? Anota tudo. Tudo que você quer lembrar no futuro, você anota. Não confia na sua memória. Vamos para a próxima. A próxima, gente, é super já conhecida, né? Será que eu coloco tudo junto? Vou colocar aqui. Depois eu, de repente... Ah, eu acho que dá para colocar 10 de um lado e 10 de outro. Depois eu mudo de posição aqui. A próxima, gente, aparece meio... Ah, essa daí eu já estou careca de saber a Clarice. Mas vamos falar dos diferentes usos do have. Have. Oh, meu amigo. Não, não quero outro texto, não. Aqui, ó. Vem para cá. Meu amigo, você quer te movimentar. Aí. Vamos aqui, ó. Porque eu sou organizada. Have. Vamos falar do have? O have, gente, ele pode ter muitas utilidades. Muitas. E eu vou falar aqui das principais. O have, ele pode ser usado significando o nosso ter, né? Que a gente fala ter em português. E pode ser o ter, tanto para posse, possession, 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 deixa eu só... Como é que eu faço? Ah, tá. Obrigada. Have. Pode ser igual a ter, né? Significando posse, possession, ou pode significar o ter do modal verb, que é o ter de dever fazer alguma coisa, ter que fazer, ter a obrigação. Então, o have pode significar ter nesses dois sentidos que são muito populares, as pessoas já conhecem muito bem, né? Essa forma de usar. Então, por exemplo, o have significando ter, a gente pode falar, I have three sisters and one brother, né? Eu tenho três irmãs e um irmão. I have four siblings. Eu tenho quatro irmãos, né? Os siblings, gente, eu sempre gosto de trazer uma coisa nova para incrementar aí, para vocês verem valor aqui nesse conteúdo. Então, ó, I have four siblings. O que são os siblings? São os irmãos independente do sexo. Pode ser irmã, pode ser irmão, pode ser de qualquer sexo. Agora, brother, brother, é só para irmão homem. E sister é só para irmã mulher. Então, I have four siblings. Eu tenho quatro irmãos, tanto homem quanto mulher, não importa, tá? É o meu caso. E pode ser também como um model, né? Que é a obrigação, quando está ligado à obrigação. Então, a gente pode falar também, ó, quando é uma obrigação, a gente pode falar, I have to study English. Oops. English. To have success in life. I have to study English to have success in life. Eu tenho que estudar inglês para ter sucesso na vida. Acabou que eu usei o have em duas coisas sem querer. Vou tirar esse, vamos usar diferente. Vamos usar to be successful. Ah, não. Deixa isso. Eu tenho que estudar inglês para ter sucesso na vida. Então, eu tive aí o have, tanto como um model, né? De ter que fazer alguma coisa, como o have de possession, né? De posse. De você possuir sucesso. De você ter sucesso na sua vida. O have também pode significar comer. Eu não sei se você sabe, mas o have, ele pode também significar comer. Vou colocar aqui, ó. Comer, tá? Aqui eu vou colocar entre parênteses, ó. Possession and moral. Pode significar também comer, né? Acho que eu vou ter que acabar recomeçando mesmo. Mas, tudo bem. Por enquanto, vamos colocando tudo no mesmo quadro. Comer, como assim, ó. Quando você vai no restaurante, aí você pede, assim, você tá lá olhando o cardápio. E aí você vai falar, ah, eu vou comer a batata frita e o hambúrguer. Né? Você fala pro garçom. Aí você fala, I'm gonna have... Gente, desculpa. Eu ando com a garganta tão ruim, eu não sei porquê, aí, ó. É a vida como ela é. Não vou cortar nada, não. Tá bom, gente? I'm gonna have... French fries. French fries. And... A hamburger. Gente, sempre quando eu vejo esse... And the hamburger. Eu sempre lembro daquele filme, não sei se vocês viram da Pantera Cor-de-Rosa, o cara fica... Hamburger! Hamburger! Não vai dar pra colocar aqui o... O vídeo. Mas ele é maravilhoso. Ele é incrível, esse vídeo, gente. Depois não dá pra colocar aqui o meme, porque isso aqui vai sem edição. Aqui é o Vamos Conversar. Quinta-feira é dia de Vamos Conversar. A gente faz tudo com tranquilidade. A gente faz tudo com a vida como ela é. Eu tô aqui, tranquila, na minha casinha, no meu escritório, conversando com vocês, meu cachorro próximo a mim. E vocês veem tudo a vida como ela é. Com erro, é com tosse. E é sem meme. Bom... I'm gonna have french fries and a hamburger. Então, quer dizer, eu vou comer french fries and batata frita e um hambúrguer. Tá? Então, o have aí significa comer. Se eu quiser perguntar pra você, o que você vai comer no jantar? What are you gonna have for dinner? Aí, ó. What are you gonna have for dinner? O que você vai comer no jantar? Né? What are you gonna have for dinner? Tá? O que você... Ih, não é dina, não, gente. I'm gonna. What are you gonna... Gonna é a contração de going to, né? What are you gonna have for dinner? O que você vai comer no jantar? Então, a gente usa o have como comer. A gente também usa o have, gente, como pegar. Sabia? Muita gente não sabe que o have... Que o have... Ai, gente, desculpa. Ele pode significar também pegar. Como assim, Clarice? Sabe quando você tá sentado em algum lugar e você tá com um amigo ali próximo de você? E o seu amigo, a sua amiga tá mais próximo de algo que você quer pegar? Ai, você pega... Ai, você pode pegar aí pra mim, por favor? Ai, você fala assim, ó... Can I have that? Can I have that? Tá? Tipo... Ai, você pega aí pra mim? Can I have that? Sabe? Ai, você fala... Oh, yeah, sure. Ai, a pessoa pega pra você. É uma forma de você pedir pra pessoa pegar. Oh, please. Can I have that pen? Pode pegar essa caneta aí, por favor? Vou até colocar aqui, ó. Né? Porque você pode colocar só o that ou você pode colocar o pen, por exemplo. Can I have that pen? So... Então, tipo... Você pega essa caneta aí pra mim, por favor? Tá? Can I have that pen? E aquele clássico também, pra gente pedir... Também, ao invés de falar can I have... Aqui na comida, né? I'm gonna have french fries. Eu vou até adicionar logo aqui mesmo, que tá tudo na mesma família. O... O... I would like to have... I'd like... Não sei porque eu não coloquei antes. Acho que é porque tem o would like. I'd like to have... French fries. French fries and a hamburger. I'd like to have french fries and a hamburger. Tá? Então, esse I'd like to have seria eu gostaria de comer, né? Acabei, enfim, colocando depois. Mas também significa comer aqui. I'd like to have. Right? É, acho que é isso. Estou aqui pensando em outros contextos que, de repente, a gente poderia falar... I'd like to have... I'd like to have some water. I'd like to have to... É. Acho que... It'd be pretty much about eating. Eu acho que seria bem sobre comer, assim. Eu... Que me vem à mente agora. Agora, se você souber de outras formas que a gente pode usar I'd like to have, que não seja para comer, me escreve ali nos comentários, que eu não estou lembrando agora de I'd like to have, que não seja para coisas de comer. Mas, de repente, minha mente está falhando, né? Aí você coloca ali nos comentários, tá? Vamos falar da terceira? Terceira é... Vamos colocar aqui agora. É cool. Essa aqui é super simples. Não tem muita coisa para falar sobre essa. Está na mesma linha, gente, porque eu sou meio, assim, metódica. Acho que está, né? Cool é aquela expressão... Pô, legal, maneiro. E todo mundo fala. Não tem... Ah, é muito informal. Ah, não é. Ah, é melhor evitar certas situações. Não. É o tipo de coisa que todo mundo fala. Criança fala. Adulto. Todo mundo fala. E você pode falar também. Soa super natural. Cara, eu amo falar cool. Tá, tipo... Maneiro, é. Legal. Pô, show de bola. Aí você fala... Oh, cool. Eu amo falar cool, tá? Então, agora, o que você faz? Você pega essa palavra... Se você nunca usou cool na sua vida, você agora começa a usar, entendeu? Então, ó... Técnicas de memorização. Aprendeu, aplicou. Aprendeu, executou. Não só de memorização, mas de sucesso. Tudo na sua vida que você aprende, você já tem que imediatamente colocar em prática. E da mesma forma é com o conhecimento. Aprendeu o conhe... Adquiriu o conhecimento, você já tem que trabalhar ele pra fora. Você já tem que colocar ele em prática. Então, ó... O cool é o legal. Você já começa a falar nas suas conversas em inglês. Oh, cool. Ah, eu vou... Amanhã eu vou no show do Paul McCartney. Tomorrow, I'm gonna go to the Paul McCartney concert. And I'm gonna say... Oh, cool. Tá? Aí você fala... Cool, maneiro. Ok? A próxima, que eu amo essa expressão também. Eu uso muito essa expressão aqui. É a quinta, né? Que a gente tá... Vamos lá. Essa aqui, ó. Awesome. Eu amo usar awesome. E essa daqui já tá até com significado. O awesome, ele é muito mais valioso do que o cool. O cool, ele é tipo... Ah, legal. O awesome... Calma aí, gente. Tô tentando fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Não tá rolando. O awesome... É porque eu quero passar isso aqui. Isso, pronto. Ele é... Tipo... Excellent. Radical. Totally extreme. É tipo... É muito maneiro. É... Assim... É maneiraço. É sinistro. Awesome. Incrível. Aí você fala awesome. É muito melhor do que cool. Duas coisas importantes aqui que também tem a ver com a confiança, né? A gente aprender a falar direitinho. Primeiro de tudo, vamos falar do cool? Tem a língua batendo atrás dos dentes, tá? Cool. Cool. Tem esse... Tá? Então não é cool, não. Viu, gente? Olha, não vai falar fé, não. É cool. Com a linguinha aqui, ok? E nada de cool. Também não tem esse uuuh. Não, tô olhando pra cá porque eu tô me vendo aqui na câmera. Então não é nada de cool, não, tá? Cool. Termina com a língua atrás dos dentes, fazendo o L. E aqui no awesome, não é o... É... Sei lá como é que vocês poderiam produzir esse A, W, E, né? Sei lá, oi... Sei lá. É o... Tem som de o... E o S-O-M-E tem som de some. Some. Awesome. Awesome. Não tem som de O, não. Não é awesome, não, tá? Awesome. Não pronuncia esse último E, tá? Não é awesome. Não pronuncia o último E. Vamos repetir. Awesome. Oh, awesome. Tá? Uau. Incrível. Bom, geralmente não vai ser com essa entonação, né? Vai ser, tipo, uh, awesome, tá? Vai ser mais, tipo, mais empolgação, né? Não confundo. Combina muito falar assim, awesome. Não. Isso tem que ser, tipo, uau, awesome, ok? Pode ser um awesome movie, awesome trip, awesome weekend. Pode ser awesome qualquer coisa ou você fala só awesome. Outra palavra super comum é sure. Sure. A gente vê isso todo o tempo, até nos filmes, né? A gente vê muito essa palavra. Vou colocar aqui. Nunca acerto aqui a... Não sei lá, mas aí, gente. Ó, sure. Acho que a gente já tá na sétima. Nossa, eu tô indo muito rápido. Ó, sure. Ai, sure. Sure, é aquele claro, com certeza, né? Eu até tô aqui com... Com significado, calma aí. Com significado tá em inglês também. Definitely, certainly. Com certeza, definitivamente, certamente. Sure. E uma expressão que usam muito, né? Que ainda é... Talvez... Não sei se é mais comum, né? Mas a gente também vê muito com sure. Que significa exatamente a mesma coisa. É for sure. For sure. For sure. Com certeza, tá? Oh, are you going to the party tomorrow? Oh, yeah, for sure. Tá? Ah, com certeza. O sure, eu acho que o sure tem mais aquela coisa assim, ó. Thank you. Oh, sure. Tá? Tipo, é uma coisa assim. Ah, claro. Sim. O for sure, eu acho que ele traz mais... Tem uma carga maior, sabe? Ele traz mais certeza. Você fala... Oh, yeah, for sure. Tipo, com certeza. Eu não vou perder por nada a festa que tem amanhã. Você fala... Oh, yeah, for sure. E nada de falar for sure, não, tá? Não precisa falar for sure. Vamos aumentar também essa confiança para entender bem quando os nativos falam for sure. For sure. For sure. For sure. Eles não falam for sure, tá? É bem o F... É só o F que é pronunciado praticamente. Só o f... For sure. Oh, yeah, for sure. Tá? É o com certeza. Aí, eu tenho umas frases aqui, ó. Que eu coloquei para exemplificar como usar o for sure na... Vamos lá. Na vida real, ó. Ai, deixa eu fazer aqui um... Se não, fica difícil. Deixa eu dar um espaço aqui, aqui, meu amor. Aqui. Ó. I'm not sure about that, actually. No. I'm not sure about that, actually, but... I'm not sure about that, actually, but I can't find out. É, gente. É assim, né? Vamos ler direitinho, é verdade? Tá difícil ler direito, amigo. Então, ó. I'm not sure about that, actually, but I can't find out. Então, ó. Eu não tenho certeza. Quando a gente fala... Olha, eu vejo muito brasileiro errando isso. Quando fala sure, porque em inglês eu falo eu tenho certeza ou eu não tenho certeza. Mas em inglês a gente fala eu estou certo ou eu não estou certo. Então, eu vou falar I'm sure ou I'm not sure, tá? Então, quando eu uso como adjetivo, assim, né? Quando eu uso na frase I'm sure, I'm not sure, significa certo. Então, I'm not sure about that, actually. Eu não tenho certeza disso, sobre essa história, sobre isso, na verdade. But I can't find out. Mas eu posso descobrir. I can't find out. Can you do me a favor and pick up dinner on the way home? For sure. Você poderia me fazer um favor? Você pode me fazer um favor e pegar o jantar no seu caminho pra casa? Quer dizer, comprar, né? Um delivery, comprar um take out, né? Uma quentinha, assim, né? Que você leva pra casa. Aí você fala, oh yeah, for sure. Oh, for sure. Claro, com certeza, for sure. Tá? Façam aí suas frases nos comentários, gente. Isso é importante pra você praticar. Você tá escrevendo no seu caderninho tudo? Você tá escrevendo no seu bloco de notas do celular? Tem que anotar tudo, tá? Conforme você aprende, vai anotando, aprende, vai anotando. Isso, ó, fortalece o seu aprendizado, tá bom? Muito, muito, muito importante. Outra expressão. Vamos começar. Agora eu vou ter que, deixa eu ver se eu ponho clear. Vamos limpar tudo isso. Sim, clear all drawings. Ai, será que tem como salvar? Eu gostaria de salvar, né? Queria colocar, tipo, outra... Não sei se... Ah, não sei se... Não sei fazer, não, gente. Vai, eu vou limpar. Tá? Vocês anotaram, né? Agora vocês voltam. Vamos lá. Ó, vou colocar mais pra cá, deixa eu passar. A próxima é guys. Guys. Essa também é muito conhecida. E como que a gente usa guys? Eu recebo essas dúvidas, às vezes, até de clientes. Mas pergunto... Clarice, eu posso falar guys? Desculpa. Em ambientes formais? Porque o guys, olha só, o guys pode ser, tipo, caras. Ai, gente, desculpa. Bebeu uma aguinha. O guys pode ser, tipo, caras, sabe? Tipo assim, ah, os caras lá da praia, né? The guys of the beach. Sei lá, né? Então, the guys. Você pode falar assim, os caras, né? Da praia. Pode ser nesse sentido. Ou pode ser, quando você tá falando com duas ou mais pessoas, aí você quer usar o you. Mas o you, a gente não sabe. Será que tá falando you pra uma pessoa só ou pra duas, três ou pra todo mundo, né? Porque o you, ele pode ser singular ou pode ser plural. Barulho, deixa lá. Então, às vezes eu tô conversando com duas pessoas, eu falo assim, ah, eu quero que vocês vão lá em casa. Quero receber vocês na minha casa. Aí eu tô falando com as duas ou mais pessoas. Aí pra eu ter certeza que eles entendem que eu tô falando com todos eles ali que tão me ouvindo, eu falo, I want you guys to come over. Eu quero que vocês vão na minha casa. Aí eu uso esse guys pra deixar claro, pra dar certeza de que eu estou falando no plural. I want you guys to come over. To come over, quando a gente fala assim, oh, to come over é pra vir na minha casa, tá? É um phrasal verb que significa isso. Pra você vir na minha casa. Ai, deixa eu colocar assim, ó. Vou colocar aí embaixo, né? Melhor. When you guys to come over. Então, é pra indicar que eu tô falando com mais de uma pessoa. Pode ser mulher, pode ser homem. Nesse caso, não significa caras. Se você quiser ser mais... Se estiver falando só com mulheres, você quer deixar claro que, tipo, né? Você quer tratá-las como mulheres, femininas e tal. Tem gente que usa I want you ladies to come over. I want you ladies to come over. Mas isso é bem, bem frufruzinho, assim, sabe? Eu não sei se eu falaria assim, oh, I want you ladies to come over. Porque isso é bem, bem fofo. Eu, por exemplo, não sou muito fofinha, entendeu? Eu não sou muito frufruzinha. Então, comigo, eu não acho que combina muito. Eu falo assim, oh, I want you guys to come over so bad. Então, tipo, eu quero tanto que vocês vão na minha casa, gente. Eu, Clarice, gosto mais do gás. Eu acho que tem mais a ver comigo, mas aí é muito personalidade, né? Então, tem isso. E tem o gás também, que significa pessoal. Hey, guys. Ei, aí, pessoal. Eu não estou colocando aqueles significados, né? Vou colocar, ó. Então, para indicar plural. Ao usar you. É. Ah, também caras, né? Cara. Caras, né? É porque se for guy, vai ser cara, né? Mas no plural, guys vai ser caras. Ah, gente, eu vou falar caras porque eu sou carioca. Mas, sei lá, de repente, no seu estado, na sua cidade, falar de outro jeito. Guris, né? Guris, os piá. Também pode falar assim, né? Se for no sul do Brasil, fala assim. Os guris lá da minha rua, né? Os piá lá da minha rua. Então, seria os guys. The guys on my street, ok? Os caras lá na minha rua. E a outra... Ah, e agora a segunda que significa pessoal. Ei, pessoal. E aí, pessoal. Hey, guys. Morning, guys. Clarice, e nesse caso, o guys, ele é informal? Sim, ele é informal. Posso usar no ambiente de negócios? Depende. Aí é você que vai avaliar o nível de formalidade na sua relação com aqueles que te escutam. Se as pessoas ali, se você está falando com o diretor da sua empresa, com o presidente da sua empresa, e você não percebe que há essa intimidade, essa proximidade, né? De tratar, tipo, como um amigão, não usa guys. Aí você pode usar o everyone. Hi, everyone. Oi, pessoal. Hi, everyone. É tipo, oi, todo mundo. Oi, pessoal. Hi, everyone. Agora, se é um ambiente descontraído, todo mundo ali é parceiro, é camarada, sai para tomar um chope, todo mundo é amigo, então, tudo bem falar, hey, guys. What's up? What's up? Não, eu estou exagerando. Se eu fosse editar, eu ia colocar assim, ó. Piii, não é tipo, o branco e preto. Não. Mas você pode falar, hi, guys. Good afternoon. Você pode falar, oi, guys. Boa tarde, tá? Não tem problema. Mas aí você é que tem que avaliar ali o nível de formalidade. Na dúvida, não usa, tá? Sempre quando a gente está falando, assim, de expressões formais, informais, aliás, expressões informais em outro idioma, eu gosto de falar assim, na dúvida, não usa. É melhor você pecar sendo mais formal do que você pecar sendo mais informal e acabar parecendo mal educado ou grosseiro. Então, na dúvida, não usa, tá? Mas se você tem certeza, ah, isso aqui é tudo meus parça, tudo meus amigos, manda um guys que não tem problema nenhum. Agora, um que é realmente muito, muito informal é esse aqui, ó, que está na mesma família ali do guy ou do guys, mas não chega a ser, mas é uma palavra diferente. É dude, hey dude, tá? O dude é tipo, e aí, amigão, qual é? O que está havendo aí? E aí, amigo? Mas é tipo, é muito informal, gente. Eu não uso do e eu acho muito, muito masculino mesmo, assim, né? Eu não uso. Apesar de eu não ser a bonequinha, tá, 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 da ladies, mas eu também não sou da do dude, não. O dude, ele é muito, sei lá, muito adolescente, assim, não sei. Não combina comigo, entendeu? Mas tudo vai de estilo, né? Mas é tipo, cara, e aí, cara? E aí, mané? Sabe? Seria tipo, e aí, mané? Eu não falo, eu falo cara e não falo mané, né? E aí, mané? Então, né, você que tem que avaliar como você usaria. Mas como você usa? Tipo assim, ó, hi dude, how's it going? Então, e aí, camarada? E aí, mané? Como é que tá? Tudo certo? Como é que vão as coisas? Tá? How's it going? Mas mulheres também podem chamar uma outra de dude, tá? Não tem problema. Isso tem se tornado comum. Antigamente, só homem falava com homem chamando de dude. Mas hoje em dia, mulheres também se chamam de dude, entendeu? Eu não sei como é que a gente falaria isso em português. É, né? Porque mané, cara, é tudo assim, muito masculino, né? Mané, cara, não sei. Ah, ela é mó mané. É, mané também, às vezes, é meio feminino, né? Mas, enfim. O dude pode ser usado aí por mulheres também, tá? E, às vezes, o dude, que aí, nesse caso, eu usaria o dude, seria pra expressar surpresa pra alguma coisa. Por exemplo, quando alguma coisa é muito cara, nesse caso, eu talvez usaria o dude. Eu não uso muito dude, né? Eu tô falando aqui das frases, das palavras e frases mais comuns em inglês, mas não necessariamente eu as uso. Então, essa daqui, ó, a galera, dessa forma aqui, também pode ser usado e eu usaria. Não uso porque não tenho hábito. Mas, tipo, dude, that's really expensive. Sabe, tipo, caraca, isso é muito caro, né? Eu falo caraca, seria, tipo, o dude, nessa situação aqui. Dude, that's really expensive. Caraca, isso é muito caro, tá? O dude, também, nessa situação. Vamos pra próxima. Essa daqui é maravilhosa. Muito, muito, muito comum também. Ah, deixa eu, vamos alinhar isso aqui, Clarice. Vamos alinhar agora aqui. Calma. Pra cá. O like. Ah, Clarice, essa é muito fácil. Like é gostar. I like ice cream. I like to go to the beach. É, realmente é muito. Mas eu não vou falar do like como gostar, não, porque essa já está muito batida. Eu vou falar do like como um filler word. Como um preenchedor de frases. Como assim? O like é o nosso tipo. Tipo assim, tipo... Tipo quando você fala... Tipo quando você vai pra praia. Tipo quando você coloca aquela roupa apertada. Tipo, esse tipo é like, tá? O like também pode ser pra comparar. Oh, you sound like me. Você tá falando que nem eu. Sabe esse que nem? Como eu? É o like também, tá? Então é muito, muito, muito comum. Ó. Como word filler. Eu separei essa frase aqui, ó. Oh my God, it was like the worst date I've ever been on. Richard was like such a jerk. Tá? Então, sabendo. Oh meu Deus. Isso foi tipo o pior date que eu já estive, que eu já tive. Richard was... O Richard foi tipo um idiota. Tá? Então esse tipo é o like, tá? Oh my God, it was like the worst date I've ever been on. Richard was like such a jerk. Tá? Esse like. A Gisele Bintz usa muito esse like, like, like. Eu já vi até ela sendo criticada por usar há muito tempo, tá? Hoje em dia não. Assim, hoje em dia ela usa também, mas a coisa dela ser criticada eu vi há muito tempo atrás. Ah, ela fala muito like e tal. Um americano falando dela. Ela fala muito like. Mas isso acontece. Eu vejo a Anitta também falando muito like. Não sei se ainda tá falando, mas já vi entrevistas dela que ela fala muito like. E eu já falei muito like também, tá? Então, eu parei. Não tenho falado tanto, mas já usei muito. Então, pode acontecer. Então, like, ele pode ser tipo... Tipo, tipo. Pode significar tipo. Ou pode significar que nem. Que nem. Sabe? Que nem eu. Like me. Que nem eu. Ou esse que nem você coloca like, tá? Muito bem. Vamos pra próxima. Ah, hear. Hear. Essa aqui. Eu ouço muito essa frase. Numa determinada... Essa palavra, aliás. Numa determinada frase. Essa daqui, ó. I hear you. Tipo. Tô te ouvindo, tá? Say, hey! Aí, só... Yeah, I hear you. Tipo, tô te ouvindo, né? Então, o I hear é tipo... Tô te entendendo. Tô te ouvindo. Tô prestando atenção. É o I hear you. Por que que tem esse ya aqui? Que é como eles pronunciam, né? Eles não falam I hear you. I hear you. Não. I hear ya. I hear ya. I hear ya. Tá? É questão de ya. Ya. I hear ya. Oh, yeah. I hear ya. Tá? Então, é tipo... Tô te ouvindo, sim. Tô te escutando. Right? Outra expressão que eu ouvi muito nessa última viagem que eu fiz. Sempre foi muito comum, mas engraçado. Eu percebi demais, assim, nessa última viagem. Ai, não. Como é? Ah, vai que mesmo. É o funny. That's so funny. Então, é muito comum usar essa palavra, né? Que é engraçado. E o funny, quando a gente usa assim, ó. That's so funny. É tipo, nossa, cara. É mesmo? Ai, que engraçado. A gente não fala isso até em português. A pessoa tá contando, às vezes, nem uma história engraçada, né? Eu falo, nossa, que engraçado. Eu falo, uau, that's so funny. Tipo, uau, que engraçado. Não é que você esteja lá morrendo de rir. Mas, você tá falando, tipo assim, sei lá, né? Tipo, é pra interagir, sabe? É? Pra interagir. Ah, eu amei que eu vi o pessoal usando isso e comecei a usar também. Porque eu sou dessas. Eu aprendo e já coloco em prática. Daqui a pouco eu já tava falando, oh, that's so funny. Então, o that's so funny tá sendo muito usado. Pelo menos lá na Califórnia, eu vi o pessoal usando bastante. Tipo, ah, que engraçado, tá? Outra expressão muito comum é o... Isso aqui, ó. Não é grande coisa. Não se preocupe. No worries. Tá? Então, quando você quer falar não se preocupe, não se fala tanto. Don't worry. Esse don't worry, eu acho que ele é meio ultrapassado. É mais como falar, oh, no worries. Tá? Tem se tornado cada vez mais comum. Eu vejo muitas pessoas usando no worries. Eu acho que soa muito mais natural, muito mais confluente do que você ficar usando o don't worry. Tá? O don't worry, eu acho ele meio antigo. Ok? Aí a gente usa assim na frase, ó. Sorry, I can't make it to your party. Desculpa, eu não vou conseguir ir na sua festa. Oh, no worries. Maybe next time. Tá? No worries. Ah, não se preocupa. Relaxa. Ah, eu não se tipo, ah, relaxa. Maybe next time. Tá? Próxima expressão é esta aqui, ó. Eu amo. Eu lembro quando eu aprendi essa expressão há anos atrás. E ela realmente é muito comum até hoje. É o might. Might. O might é o nosso deve. Ah, deve ser... Deve ser o sol. Ah, deve ser a economia. Sabe esse deve? O que você acha que tá prejudicando a economia do país? Ah, deve ser a pandemia. Então, esse deve é might. Aqui, o exemplo que eu coloquei foi... That might be... Ops. Ficou faltando aqui, ó. É porque alguns exemplos eu escrevi antes. Ficou pra copiar aqui, ó. That might be the person who called me the other day. Aquela ali deve ser a pessoa que me ligou no outro dia. That might be the person who called me the other day. Como você usaria o might? Me fala ali nos comentários. E me deixa o like. Você já deixou seu like? Coloca aí, por favor, antes que eu vejo. Acabe, você esqueça. Porque essa é a tendência do ser humano, né? Quando procrastina, desde pra depois, acaba esquecendo ou deixando de fazer. Então, deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva pra você toda semana receber todo tipo de técnicas, de orientações, de sugestões pra você não só aprender, mas você conseguir falar idiomas, principalmente inglês. Ultimamente eu tenho falado muito de inglês. Mas falar em idiomas mais rápido e com confiança, tá? Vamos lá pra próxima? A gente tá quase acabando. Ou não. Não, tamo não. Falta coisa pra caramba ainda. O head. Vamos falar de head. Vamos fazer uma nova aqui, ó. Vou apagar, hein? Copiaram? Head. Clarice, head, todo mundo sabe que é cabeça. É verdade, mas eu não estou aqui pra falar de cabeça, porque não é nesse sentido que eu acho que é uma das mais comuns em inglês. Eu acho que o head, ele é mais comum em inglês quando ele é usado pra go. Go, ir, é. O head, ele é, ele pode significar também ir. E os nativos, eles falam muito mais o head significando ir do que go. Isso é muito engraçado, muito interessante. E é onde agora você falaria, oh, Clarice, that's so funny. É, é muito engraçado, realmente, é muito interessante. Como que eu uso head? Tipo assim, I'm heading home. Eu estou indo pra casa. I'm heading home. Tá? Então, quando você usa, você quer falar estou indo pra casa, é muito mais comum hoje em dia falar head. Head, heading, indo, heading. Tá? I'm heading home. A gente pensa aqui, um, to head to, yeah. What time, what time are you planning to head to the party? What time are you planning to head to the party? Que horas você está planejando de ir pra festa, tá? To head to the party. Me fala se vocês já tinham ouvido falar ali nos comentários. É importante pra mim saber, assim, né? Qual o nível do inglês de vocês, o que é novo pra vocês, o que não é. Me fala ali nos comentários se esse head é sendo usado nesse sentido. Que você já tinha ouvido falar. Vamos para a próxima, pro vídeo não ficar cansativo e muito longo. To ditch. To ditch é você dispensar alguma coisa, tá? Ou to leave an event or decide not to do something. Quando você dispensa. Então, to ditch. Deixa eu colocar assim, ó. Deixa eu colocar assim, ó. Deixa eu pensar. Deixa eu descartar alguma coisa. Tá? Vou colocar aqui em inglês. To leave an event or to decide not to do something. Como que usa Clarice? Na... Numa frase, numa conversa. Vamos ver. Ó, assim, ó. Ops. Um... Are you... Are you having dinner... Dinner with Ron tonight? Aí eu falo assim. Are you having dinner... Dinner with Ron tonight? No, I'll ditch. Ok? Me enrola aqui com isso. Ok. Are you having dinner with Ron tonight? No, I'll ditch. Tipo, ah não, vou deixar para a próxima, vou descartar, vou deixar isso para lá. I'll ditch. Tá bom? Então, ditch é isso. Você pode ditch uma pessoa também, sabe? Uma pessoa que chega em você e você não quer sair com a pessoa. Oh, no, I ditched him. Eu dispensei ele. Não, tipo, deu fora nele. Pode ser para a pessoa também. Ok? Próxima palavrinha. Eu já não sei mais em qual palavra nós estamos. Se é a décima, se é a décima primeira. Não sei. Mas é whatever. Whatever é a mesma coisa que I don't care. Tipo, ai, estou nem aí. Whatever. Você está falando ali um negócio, aí você fala assim, ai, dane-se, ai, que seja. Aí você manda um whatever. Simples assim. Whatever. Super fácil. Tá? Não tem grandes segredos, não. O get. Clarice, get. Você pode usar o get para tanta coisa, né? É verdade. Você pode usar para muita coisa. Aqui é a próxima palavra. Calma aí, gente. Eu fico mudando de uma página para outra, que eu tenho que lembrar quais são as palavras. Que, obviamente, não estão tudo na minha cabeça, né? E aí, depois, quando eu volto, às vezes... Ó, get. Clarice, get é muito confuso. Tem muitos significados. Tem mesmo. Mas hoje eu não vou falar de todos os significados de get. Porque get pode significar pegar. Pode significar conseguir. Pode significar muitas coisas. Mas vamos focar hoje em uma coisa só, sabe por quê? Quando a gente quer decorar tudo de uma vez, a gente acaba não decorando nada. Então, vamos falar do get. Depois, você pode ficar de dever de casa para você. Você pode pesquisar outras formas de usar o get. E aí, você vai acrescentando no seu glossário outras formas de usar o get. E no dia a dia, você vai inserindo esse novo vocabulário na sua... Essas novas palavras, essas novas expressões no seu vocabulário. Tá? Para você conseguir memorizá-las. Então, mas aqui eu quero falar de get, significando understand, understand ou entender. Sabia que get pode significar entender? É. Ups. É, quando uma pessoa está lá falando alguma coisa com você e você não entende, você pode... Ou entende, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu coloquei aqui alguma... Ah, aqui, ó. Eu coloquei uma... Um exemplo. Ó. Ó. Nosso encontro é a espada tarde. Aí o cara fala... Pode falar got it ou pode falar I get it. I get it. Tá? Pode falar got it ou... Oh, yeah, I get it. I'll meet you there. Pode ser get... I get it or got it. Tanto faz, tá? Os dois vão significar... Ah, eu entendi. Enfim, tá entendido. Ok? Próxima. Vamos para o kind of. Gente, já tá dando tempo que eu quero finalizar aqui. Porque eu não quero demorar, porque senão fica cansativo o vídeo. Mas vamos lá. Olha, a próxima expressão é essa aqui, ó. Já estamos quase terminando. Eu acho que essa já deve ser 17. O kind of é tipo meio, foi meio legal, até que foi legalzinho. O kind of é o meio, mais ou menos, sabe? Então, quando eu falo assim... Oh, it was kind of cool. Tipo, até que foi legalzinho, foi meio legal, assim. Foi legalzinho. Ou então, posso falar... Deixa eu colocar para baixo, ó. It was kind of strange to see him again. Ah, é que eu coloquei outra... Outro uso aqui também. Depois eu falo disso. It was kind of strange to see him again. Foi meio estranho vê-lo de novo. Então, kind of é o... O meio, mais ou menos. É mais ou menos estranho, né? Então, vou colocar assim, ó. Mais ou menos. E a pronúncia também, ó. Não é kind of. É kind of. Kind of. Okay? E pode ser também tipo... Tipo... Como assim, ó. Assim, ó. I don't like this kind of car. Very fancy. Eu não gosto desse tipo de carro. Muito chiquezinho. Muito cheio de... Muito... Com cara de caro, né? Assim, fancy é algo muito assim... Com, sabe? Uma coisa de... Com cara de caro. Com aquele aspecto, assim, de ser muito caro. É fancy. Então... I don't like this kind of car. Very fancy. Eu não gosto desse tipo de carro. Então, kind pode significar tipo. Okay? Vamos para a próxima? Aê, gente. Estamos indo bem, hein? Agora a gente está no... Ah, não. A gente está no 15. 16, 17, 20, 20. É. Agora é que a gente vai para... Para 15, sei lá. Vamos falar de sound. 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 Sound é parecer. That sounds like a plan. Eu ouvi muito isso aqui. Gostei dessa frase. That sounds... That sounds... Desculpa, está errada aqui. That sounds like a plan. Tipo, ah, me parece um plano, né? Tipo, ah, me parece um bom plano. Me parece uma ideia. Me parece um bom plano. That sounds like a plan. That sounds good. Parece bom. That sounds annoying. Então, quando você usa esse that sounds, é tipo, parece. Então, sound pode parecer... Pode ser parecer, tá? That sounds annoying. Parece bem chato. Coloquei aqui também o mind. Olha, o mind a gente pode usar para muitas coisas também. Vamos falar de usos diferentes para mind. O mind pode significar... Quando a gente fala never mind, é tipo, esquece. É uma expressão. Never mind, esquece. Sabe quando você está falando alguma coisa para o seu ano inteiro e você fala, ah, esquece? Fala, never mind. Então, esquece, tá? Vou colocar aqui, ó. Quando a gente pergunta, do you mind helping me with this bag? É tipo, você se importa? Aí já significa se importar. Então, do you mind? Você se importa de me ajudar com essa sacola? Do you mind helping me with this bag? E depois de do you mind, você tem que usar o verbo com ing, tá? Do you mind helping me with this bag? Então, mind pode significar se importar. I hope you don't mind me asking, but can I go with you? Ó, mais um exemplo. Eu espero que você... Acho que vou dar um espaço, mas não é meio confuso aqui. Eu espero que você não se importe. I hope you don't mind me asking. Eu espero que você não se importe de eu perguntar, mas posso ir com você. E o mind your business, que significa cuide da sua vida. Quando você quiser falar isso pra pessoa, cuida da sua vida. Aí você fala, mind your business. Mind your own business. Pode ser também. Mind your own business. Cuide da sua própria vida. Mind your own business. Próxima expressão que eu amo é essa aqui, ó. Ah, não. Agora já é 20. Ah, porque tinha aqui o exemplo que eu confundi. Já tava lá 18, sei lá. Já estamos na última. Ó. Hang. Eu gosto mais dessa expressão. Hang. Não é hang. Tá? Não pronuncia esse de hang, não. É hang. Hang in there significa aguenta firme. O hang, ele pode significar tantas coisas também. Mas a gente vai falar das expressões hang in there, que é aguenta firme, fica firme aí. Hang in there. Are you learning English? So, hang in there. You're gonna make it. Então, ó. Você tá aprendendo inglês? Aguenta firme. Você vai conseguir falar. Você vai falar um dia. Então, ó. Hang in there. Ok? E hang out, que é um verbo, é um verb. E o hang também, né? É um verbo. Mas o hang out, ele todo é um verbo. É um phrasal verb. E ele significa gastar tempo com seus amigos. Ficar ali com seus amigos, jogando conversa fora. Sabe como? Aqui, ó. Um exemplo. Eu amo essa expressão. E você não pode, gente. Lembra que vocês não podem pronunciar o G, tá bom? Ó. I'm going to hang out with my best friend this weekend. Eu vou bater papo. Vou passar tempo com o meu melhor amigo esse final de semana. Então, você fala hang out with someone. Você conversar, jogar conversa fora, bater um papo com alguém. Hang out with. Hang out. Hang out. Tá? Sem o G. G. Não tem esse G, G aqui atrás, não. Tá? Hang out. I'm going to hang out with my friend this weekend. And who are you going to hang out with this weekend? Eu quero saber de você. Com quem você vai hang out? Você vai passar tempo nesse final de semana? Me conta ali nos comentários. Deixa eu parar aqui. De... Hum. Já foram as 20. Me conta ali nos comentários. Porque eu quero saber. E eu quero que você pratique também. Tá? Lembra, gente. Aprendeu. Executou. Tem que executar imediatamente. E se você gostou desse vídeo, me dá aqui o seu like. Se inscreva no canal. E vá me seguir lá no Telegram. Que o Telegram eu coloquei aqui. É o clarice.roberti. Eu te espero lá. Pra gente falar bastante. Eu gosto de conversar muito. Eu acho que eu sou muito mais ativa até lá no Instagram. Assim, né? Pra trocar uma ideia. Então, eu te espero lá pra gente conversar. Tá bom? Tenha um excelente fim de semana. E final de semana, né? Os dois. Tanto sábado e domingo quanto o final aí da semana que está correndo. E eu vejo vocês na semana que vem. Beijo grande. Obrigada pela presença. See you. Tchau, tchau. Tchau.